Se não houver amanhã Se o sol não nascer E o vento parar de sofrer sobre nós Se não houver mais um mar O cantar dos madais Vem poder ver as nuvens do céu a passar Dormindo ali estarei Esperando o meu rei A chafa me mamou Me avisando que o dia mais lindo Já chegou Agora posso ouvir Posso ver e sorrir E pra sempre viver Sem mais nada temer E assim bem feliz eu serei Quando chegar o amanhã Se eu não vi mais o sol Não mais vale o falar Perguntar ou querer Homenagens fazer Ali eu nada terei Só lembranças serei Na memória de quem Eu um dia servir Dormindo ali estarei Esperando o meu rei A chafa me mamou Me avisando Que o dia mais lindo Já chegou Agora posso ouvir Posso ver e sorrir E pra sempre viver Sem mais nada temer E assim bem feliz eu serei Quando chegar o amanhã E assim bem feliz eu probable